O secretário também da Nádia, eu vou direto com a Gorete, já registrando uma grande movimentação de pessoas que estão à espera da primeira dose da vacina. Hoje tem vacinação em Drevetru de 40 e 41 anos, a Gorete chegou ao terminal de Zobotânico. Olha a fila que já está lá na Avenida Presidente Kennedy, Gorete. Pois é, Nádia, é porque aqui é só fila das pessoas que chegam a pé. Não tem como a gente mostrar agora a fila das pessoas que vêm nos veículos, né? Também bastante longa. Esse tem sido um dos pontos de Drevetru mais movimentados da capital. Tem sido sempre assim, sempre se repete, mas hoje eu realmente me surpreendi com o público que chegou a pé tão cedo assim, né? São 10 para as 8 nesse momento da manhã e você observa a longa fila que se prolonga, eu acho que já dá aqui uns, pelo menos uns 300 metros ou mais, viu, Nádia, de pessoas que estão aguardando o início da aplicação das doses previsto para as 9 horas da manhã. Os portões ainda não se abriram do terminal de Zobotânico, muita gente do lado de fora, o pessoal enfrentando o sol para garantir a imunização, pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. Reforçando, né, aquilo que a gente já falava no início do programa, hoje a vacina é destinada para as pessoas que têm 40 e 41 anos de idade. Mas quem tem acima disso e não conseguiu a imunização ainda, não tem problema. Pode também se dirigir a um dos pontos de Drevetru aqui da capital, que são 11 no total, para garantir a sua dose de vacina contra a Covid-19. Pela logística, prioridade para as mulheres pela manhã, para os homens à tarde, mas as pessoas não estão deixando de ser vacinadas por essa questão de gênero, Nádia, mas a Fundação Municipal de Saúde pede a compreensão das pessoas para que possa evitar isso aqui que a gente vê, né, que é uma grande aglomeração. Agora, claro, à medida que a faixa etária vai baixando, consequentemente, a quantidade de pessoas para se vacinar contra a Covid-19 vai aumentando também. E aí a gente reforça os pontos de vacinação, a Dufip, o ESP, Centro Universitário Santo Agostinho, na zona sul da capital, Céu da Zona Norte, na Santa Maria da Codipe, Teresina Shopping, além dos terminais de integração. Nós estamos no Zó Botânico, mas tem também vários outros aqui na capital, os terminais do Parque Piauí e Bela Vista, na zona sul de Teresina, Livramento e Itararé, na zona sudeste da capital, além do terminal também do Buenos Aires, na zona norte. Nádia? Isso, Goreste, além do Teresina Shopping também. Olha, gente, dá uma tristeza ver o pessoal no sol, né? Eu não sei como é que a gente podia também resolver essa questão, doutor Gilberto, da Ação Municipal de Saúde aí, nos próximos dias, porque às vezes a espera é longa, a vacinação só vai começar nove horas, agora que a gente vai chegar às oito, muita gente ainda vai ficar aí esperando. Vamos tentar ver também a logística disso aí. E aí E aí